E aí E aí e faltam 50 você está na metade do caminho e aí Caralho irmão, vocês não tem noção do tanto que é difícil acertar uma bala com essa classe aqui Essa classe aqui mano, você tem que calcular que nem uma desgraça para acertar o cara Mano, o cara atirou em mim e foi embora? Ah não, ele está ali ó Valeu Valeu Dani, tamo junto, deixa eu ver se você tinha uns 500 conto aqui Obrigado, agora eu posso voltar Dani, é nóis Alguém matou ele, guys Nossa, esse tiro era muito para ter matado, o primeiro Não entendi o que esse cara queria fazer não Obrigado Irmão Você mexeu com uma pessoa errada Irmão, tu não vai voltar não Olha o outro aqui, que eu também não sei o que está fazendo E eu errando o cara parado Gente, o que está acontecendo? Evante inimigo acima Será que tem alguém aqui? Não é que tem Por que tem uns caras no meio do nada? O foda desse sniper é isso, velho Para matar de longe é difícil, não é fácil É um cara? Pior que era, gente Pior que era, gente Carai, você veio no gás aqui, hein, mano Porra O cara veio na sede de sangue, mano Carai, hoje eu estou on fire, baby Tem mais um doido aqui, não é só um Claro que eu vou morrer para um cara Por que? Eu estava sem colete? Não entendi Mas o cara ficou com um de vida Cara, eu não sei fazer os parkour, mano Queria ser o Legacy Mas deu certo Ele tem um sniper aqui Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá Obrigado Cadê o outro? Mentira que eu errei Nossa, errei o cara parado, velho Essa é a maior vergonha Obrigado Cara, ele jogou O cara tem um QI de 2 milhões, mano Ele jogou a C4 dentro da moita Caralho, eu nunca vi isso, velho O cara jogou a C4 dentro da moita Puta merda, mano Os caras estão em outro nível, velho Isso aqui não é brincadeira, mas não Irmão, muito obrigado Você salvou minha vida, velho Literalmente, porque eu não tinha dinheiro Ah, então você está Então você está querendo uma fight comigo? Rapaz Ai, ai, eu estou morto Nossa, eu estou muito morto Nossa, eu estou muito morto O cara empurrou a caixa, não sabia que dava para fazer isso não Mano, eu deco Mano, eu deco Mentira Mentira Ah não, irmão Sai daí, meu filho Que porra é essa, velho? Ae, obrigado Essa levantadinha aí foi o que salvou Gente do céu Ele passou aqui e não me viu Ele passou do meu lado e não me viu, mano Irmão Irmão, tu é doidão, hein Irmão, tu é doidão, não vai esconder não, porra Olha lá Irmão Desse jeito tu morre, irmão Já perdeu o escudo quatro vezes Vixi, agora eu estou sem escudo também Agora fodeu Está mirando em mim Uai Tão que está ali Olha lá o doidão É o mesmo cara, velho Nossa, dava muito para ter matado esse cara Desgraçado Olha, ele montou ali, ó Que espertinho Nossa, quase que eu morri Ai Caralho, que susto, mano Já sinto o pinto Vixe, Maria Esse é o doido Irmão Eu estou de sniper, você quer vir mesmo? É nóis É nóis Muito obrigado Ixi, aí você entrou numa área perigosa, hein Tomou uma bala no colete Dançou Nóis, irmão Errei Errei o quick Nossa, dei azul no cara Da porra Gente, acho que tem um cara que Não é que tinha Vamos dar ali um quickscope nele É, não foi um quick assim, né? É um quick Mas valeu, tá valendo Tá valendo Eu tenho uma raiva de errar a cara parado, velho Na moral, eu fico com raiva, mano Olha esse cara Nossa, eu fiz merda Olha, era pra eu ter morrido 100%, viu? Que mira horrível, cara Credo Quem que inventou esse negócio? Cara Será que eu dou um quickscope nesse louco? Dou Como é que não morreu? Puta puta, cara Esse cara é goste do bem, certeza Caralho, muito obrigado Você me salvou Eu precisava muito do meu sensor, velho Irmão, você vacilou, hein Não entendi o que você tava fazendo, não, irmão Imagina se eu levo esses dois caras de jeito Tamo junto demais É isso aí, valeu Falou e fui Falou e fui